Ciência cá em casa Ciência cá em casa Ah, Fusca, parece-me que as ortigas picam Porquê? Sim, sim, as folhas de ortiga contêm espinhos com ácido metanoico ou fórmico E é essa substância que é responsável pelas picadas dolorosas, Mica É que são mesmo dolorosas Sim, imagina que existem formigas que utilizam o ácido metanoico como veneno Oh Sim, imagina que existem formiginas que utilizam o ácido metanoico ou Ou seja, a gente não me, imagina que existem formigaswordenosas Obrigado.